Olha só, para quem não conhece, o Votuporanga tudo mostra esse encanto aqui da natureza, né? As pessoas acabam caminhando sobre esse lençol de areia, esse banco que se forma e proporciona essa caminhada aqui, a mar adentro. É aqui em Coroa Vermelha, aqui na Bahia, pertinho aqui do Porto Seguro. Mais de 300, 400 metros, mar adentro, mar aberto. Muito bacana.